Chega mais torcida gloriosa ligadinha aqui na segunda edição do Plantão Glorioso do Dia, que infelizmente vai ter que falar sobre a derrota para o Coritiba, vamos falar também um pouquinho sobre as dificuldades que o time vem encontrando, sobre as necessidades para a segunda janela de transferência e também sobre o próximo jogo contra o Goiás no dia 6, na segunda-feira, beleza? Mas antes, solta a vinheta! Fala, meus amigos, cortando o plantão da Thaís assim, sem mais nem menos, logo no início, mas para trazer uma notícia muito boa, nada melhor do que numa semana de derrota você trazer um reforço de primeiro escalão, um reforço de primeiro nível, um lateral esquerdo titulado, uma equipe que fez uma excelente Premier League, estamos falando de Fernando Marçal, Fernando Marçal e Botafogo firmam o contrato até o fim da temporada de 2024, Fernando Marçal e Botafogo já estavam negociando, o jogador praticamente já havia anunciado nas redes sociais esse acerto e o representante dele falou agora há pouco que não era para ter vazado, mas também não era segredo para ninguém, então em primeira mão no GE e agora aqui no Canal Gigante Glorioso essa informação confirmada de que o Fernando Marçal já é lateral esquerdo do Botafogo, ele chega no meio de junho, como só vai poder ser inscrito a partir do dia 18 de julho, então o Fernando Marçal vai ter praticamente um mês aí de pré-temporada para se entrosar com os companheiros, que é o ideal, né? Então vai ser um mês, prepare-se, torcedor botafoguense, prepare o seu coração que esse mês de junho vai ser um mês de anúncio de reforço, o Botafogo não vai deixar para anunciar os reforços em julho, né? Temporada europeia acabou, a Champions acabou, então agora é o momento de começar a anunciar os reforços que vêm das ligas da Europa. Fernando Marçal é apenas o primeiro deles e um grande reforço, o Botafogo agora tem um lateral esquerdo de ofício, um lateral, como eu falei, que fez uma excelente Premier League, foi titular do Wolverhampton. A maioria dos jogos, 65% dos jogos, o Fernando Marçal foi titular, tá? É um lateral muito tático, né? Você vai olhar o scout dele, ele não é extremamente ofensivo, tem participação ofensiva, mas é um lateral extremamente obediente taticamente, tá? Dificilmente deixa buraco na cobertura, vai ao ataque quando necessário, participa das tabelas, né? Não é um lateral que faz gols, né? Que pisa na área, mas é um lateral com muita qualidade técnica e não à toa foi titular simplesmente de uma equipe da primeira parte da tabela, da liga mais difícil e mais disputada do mundo. Então é isso, meus amigos. Fernando Marçal, o primeiro reforço anunciado do Botafogo nessa segunda janela de transferências. E vem muito mais por aí, o canal Gigante Glorioso vai estar ligadinho aqui para trazer essas informações para vocês. Tá contigo, Thaís. O Botafogo conhece sua primeira derrota no comando do Luiz Castro no jogo contra o Coritiba nesse domingo. O lance do gol do Coxa iniciou com um lançamento para o Igor Paixão que saiu livre nas costas do Canu. E aí o jornalista Eugênio falou uma coisa que eu achei muito interessante, que eu concordo muito com ele, da ESPN. Quando eles erram, eu venho aqui falar, né? Mas quando acerta, eu também preciso destacar. Ele disse que apesar de quem assiste o lance parecer que o Canu está muito em evidência, né? Porque ele passa nas costas do Canu. O erro aconteceu no Sarávia. O erro principal foi no Sarávia, né? O Sarávia teve o lado dele muito explorado pelo Coritiba. Não conseguiu manter ali uma solidez. Tanto que o técnico está tendo que trazer o Daniel Borges para a direita e entrar com o Hugo no segundo tempo. Então isso mostra que o Sarávia tem oscilado. Não está conseguindo manter ali realmente uma solidez defensiva. E então ele destacou, na minha opinião, muito bem de que o erro principal partiu sim do Sarávia. O Botafogo teve muito mais posse de bola. O que não adiantou muita coisa porque as chances mais claras, para falar a verdade, foram do Coritiba. Não foram muitas, tá? Vale destacar. Não foram muitas as chances. Mas eles tiveram sim as chances mais claras. Então não adianta você ter aí mais de 70% de chance de bola e não ser criativo. Não criar chances claras de gol. A posse de bola vira ali um nada. Algo que não representou nada durante o jogo. Outro destaque que eu acho que vale muito trazer é o fato do Patrick de Paula e do PK terem ficado no banco, galera. Eu, particularmente, não gosto. Não gostei dessa opção. Ele optou pelo Oyama e pelo Del Piage. Depois entrou com o Lucas Fernandes, que não funcionou. Mas eu acho que são dois jogadores que têm que ser utilizados, né? Eles poderiam ter trazido, talvez, uma criatividade maior. Um chute de fora da área. Enfim, não estou dizendo que se eles entrassem isso ia acontecer, tá, galera? São suposições. Mas por que eu faço essa suposição? Porque eu acho que são dois jogadores muito experientes que têm muito a acrescentar, que eles têm que ser mais utilizados porque, na minha opinião, eles têm algo a acrescentar. E também vale destacar muito que são jogadores que foram de alto investimento. Então eu não concordo com essa opção de deixar os dois 90 minutos no banco. É claro que quem me conhece sabe que eu respeito muito o trabalho do Luiz Castro. Eu acho que ele está fazendo um trabalho incrível no Botafogo. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele é um ótimo técnico, como eu não via há muitos anos no Botafogo. Vejo muito a evolução do time, né? Em questão de troca de passe. Enfim, de posicionamento. Mas essa opção, tá? Eu estou falando desse caso específico. Eu não gostei dessa opção de deixar o PK e o Tietchê 90 minutos no banco de reserva. Com a derrota de ontem ficou aí mais nítido ainda, algo que não é novidade nem para mim, nem para vocês, nem para o nosso técnico, que a nossa maior dificuldade tem sido o meio campo. O Oyama, que na minha opinião é o único que vem ali mantendo uma regularidade. E aliás, jogou todos os jogos até agora. Mas as outras vagas ficam ali meio que soltas. O Tietchê entrou em três partidas. Ontem, como eu acabei de mencionar, nem saiu do banco. Aí vem as questões dos meias mais avançados. Teve o Chai ontem. Deu para perceber que ele se esforçou. Não fez uma partida péssima. Mas também, obviamente, o Chai não é a solução para o nosso meio campo. Isso é fato, né? E aí também entrou Lucas Fernandes, Lucas Piazon, que não mostraram criatividade nenhuma. O meio campo ficou morto. Deu Piaget também foi uma opção que, para mim, eu gosto muito, tá? É um jogador que eu gosto muito. Deu Piaget, eu acho que ele vem num momento muito bom. Mas ontem também se manteve ali médio para baixo. Não criou também muita coisa. Enfim, o meio campo ontem realmente não criou nada. E também o nosso técnico destacou isso na coletiva. Ele mesmo falou que o nosso maior problema é o meio campo sim. Que ele precisa trabalhar isso. Outro setor que foi bem ruim foi o lado esquerdo. O Diego Gonçalves não rendeu. Ele teve uma atuação, na minha opinião, muito abaixo do esperado. Lembrando que a posição titular é do Gustavo Sauer, né? Mas ele se machucou contra o Flamengo. Sauer que também vem fazendo jogos bem oscilantes. Também não tá conseguindo manter ali uma regularidade. E aí as opções para o setor ficam entre Riquelme e Vinícius Lopes. Vinícius Lopes que entrou bem, na minha opinião, contra o América Mineiro e contra o Fortaleza. Mas estava aí se recuperando. E também foi uma baixa ontem contra o Coritiba. Esses foram os destaques negativos aí da nossa derrota para o Coritiba. Mas bola para frente. Porque a nona rodada do Brasileirão está batendo na porta. Próxima segunda-feira, Botafogo e Goiás, às 20 horas, no estádio Newton Santos. Mais de 25 mil check-ins já foram feitos. Setores Leste e Inferior, Leste e Superior, Oeste e Inferior esgotados. Oeste e Superior A foi desbloqueado. E também tem a Norte disponível. Então vai ser casa cheia. Gente, num dia péssimo, segunda-feira, 8 horas da noite, achei a campanha do Camisa 7 sensacional, gente. Essa ação, assim, para mim foi incrível. Porque além de manter ali o estádio lotado, né? O Botafogo que vem lotando aí todos os jogos, inclusive fora. Além disso, né? Trazer mais sócios. O Botafogo que acabou de bater aí mais de 38 mil. Está ultrapassando todo mundo aí. Já deixou o Fluminense para trás. E vai deixar mais gente para trás. Então, assim, a ação do Camisa 7 sensacional. Espero vocês no jogão de segunda-feira, beleza? Vou ficando por aqui. Beijo no coração de todos. E saudações ao Vinegras. Beijo no coração de todos.